Oi fofoqueiros, hoje é o grande dia do casamento do Ítalo e os separativos estão todo a vapor. Eles passaram a madrugada todo dia organizando e olha só a animação, como será as vestimentas dessa turma. Estão preparados? E o Ítalo está bastante empolgado porque o Ítalo faz tudo em cima da hora e sai perfeitamente. Hoje, ansiosos, eu estou. E ele também falou um pouquinho de como está saindo os preparativos e como está ansioso e feliz para se tornar um só com seu lindo esposo Euro. Confira o vídeo e assiste o seu final e deixe o seu lindo comentário. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Choque de fofoque! Estou começando mais um vídeo. Doçou aprovou meu perfume. Eu vou arrasar, já estou me sentindo lá no bar do motor, já arrepiado. O bar do motor tem história. Certeza. Rasga, mulher, rasga, rasga. Olha, esse aí que fede depois que eu desligar a câmera, por favor. Vai, meu. Belíssimo. 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 Abalou, sambou, latrou, latrou, latrou. Matou, matou, né? É cheiroso. Viu que é cheiroso, mulher. Pode ligar a câmera, gente, para ver se é cheiroso mesmo. É cheiroso. É, né? Aí eu tomei um banho e os decoradores perguntaram que perfume era esse que eu estava usando. E eu disse que era o quê? Aí eu trouxe para ele. É para a fila, não tem para nada porque hoje eu estou sem tempo, estou em uma correria. Não sei nem como é que eu estou em pé ainda. Então, ó, a espandelinha está aqui. Pode usar o meu para pegar? Aí você procura... Não, meu esposo, né? Não, eu vou desligar. Eu não fico com chantagezinha, não. Aí ia caindo, ó. Fico com chantagezinha, não. Tão bonito. Mas você está ignorante. Não logo na semana. É. Esse povo que estão dormindo aqui não era só os destaques que era para dormir aqui? É que eles já querem ser destaque para sair. Já vou no carro ou outro povo, viu? Para dormir aqui, não. Virou uma bagunça. Eu saio e volto. Entra aqui quando eu chego e está tudo assim. É virado. Pode, né? Cala, gente. Não, comer vai. Não vou dizer que não vai comer. Claro que não vou fazer isso. O HS. Estava a procura, perigna. Estava aonde vocês, hein? Estava aonde vocês, hein? Ó, está tudo errado. Esse povo que não é destaque. A vontade... Estou comando um, dois. Comando um, dois. Vocês três para pegar. A Vanessa tem que respeitar quem é destaque. Estão pegando o quarto de vocês, invadindo o quarto de... Não, meu irmão, tinha muito romance. Aqui não é para ter romance, não é? É conteúdo. Eu perguntei com o nome. O romance só me dói. E o bagunça chegou no meu quarto. Ele é minha cama toda, sabe? Não é milagre? É sim. Acho que não é. Mas estava muito esperando. Oi, tá? E a Vanessa. Não, embalar não. Pode comer aí, tranquila. Vamos mudar o de vocês? E nessa correria toda, eu nem mostrei a vocês a mãe das crias lá assinando as coisas, passando já a casa para o nome delas, botando o nome delas tudo bem direto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu não consegui não, porque estou nessa correria de casamento, mas eu mandei a sapiatão aí. Olha aí como foi a bagaceira lá. E outra coisa também que eu não consegui fazer pessoalmente, mas estão terminando, estão finalizando. Está faltando, se eu não me engano, acho que é só cinco escolas. Eu comprei presente desde o Dia das Crianças para todas as escolas aqui do município da minha cidade. Foram mais de 20 escolas e ainda estão finalizando a entrega dos presentes. Então, eu não fui porque não deu tempo, mas eu queria ter ido me amostrar lá, ficar com as crianças. Dizer que eu sou boa, que eu sou maravilhosa. Tão boa, a Rita não é tão boa. Diz, gente, a Rita não é tão boa. A Rita não é tão boa. Sem energia, meu. Um, dois, três e... A Rita não é tão boa. Só as vezes, vocês sabem, né? E não é só uma das vezes que eu sou boa, aí eu abençoei um monte de criança. Eu não, Deus me abençoei por eu abençoar um monte de criança. São boa. Olha aí um pouquinho. Estou terminando as correrias de hoje, andando na moto, porque essa moto nem saía, minha gente, de casa. Mas para as correrias se agilizar hoje, estou abençando no meio da pista. Estou abençando no meio da pista, estou abençando no meio da pista. Duas e três bichonas no meio da pista. A gente está tentando de resolver as coisas aqui. Eu chego já por aqui para dar uma atenção a vocês, viu? Eu chego já aqui, eu chego já aqui. Está ficando tudo lindo. Está dando certo, né, meu filho? Graças a Deus, né? Mas aqui é só... O que eu vim, né? Eu vou briscar, porque o Machado tem os lanches, né? A época é só para briscar mesmo. Para briscar, né? A dieta dele. Agora quem está na dieta. Porque eu permaneci, né? Hoje eu fui na dieta. Eu botei você em uma dieta, porque eu não vou perder essa cirurgia que eu lhe botei, não. Para mim foi você com esse boost cair de novo, não. Eu acho que pode começar o projeto de fitness, viu? É aqui, mano. Meu Deus, quem era esse menino quando chega? Olha o outro. Alguma coisa aconteceu. Será eu? Eu vou chorar, não. Eu não vou nem mostrar. Meu Deus. Olha, dois meses. Olha a bunda aí. Ei, Alain, vira aí de bunda. Ela é sério. Tá indo tudo para a bunda, assim, menina. Abaixei um pouquinho, abaixei atrás, atrás. Não, não. A roupa. O que é isso, Andrinho? Eu que mando, né? Eu mando a relação. Todo mundo tenso para amanhã. Que segura que amanhã vai ser babado. Mas a gente faz essas coreus sentadas, ó. Bandidas maravilhas. Dançamos para valer. Cada um dessas meninas tem um super honra. Eu vou chamar a Carol. Vem, vem a Carol. Sem perder, sem perder nenhum ponto. Agora eu sentado. Tem que ter os rolês assim mais calmo. Agora, Brasil. Porra. Isso. A porta. Isso. E vai. Todo mundo sentadinho. Já vim cagar. Eu tô inquieto. Eu tô me cagando toda hora. Eu tô me vazando. Tô gelado. Tô tenso. Não tô sabendo esconder. Vocês estão percebendo minhas feições. Mas é tudo. Meu Deus. Eu sonhava muito com esse momento. De me casar. E tá tudo acontecendo assim. Num momento tão. Meu Deus. Minha família. Toda juntinha de mim. Minha família é troncha. E é isso. Tô me cagando. E que chegue logo. Cedo. Porque eu quero ver minhas crias com as roupas. E eu preparei conceito. Vem pra amanhã. Conceito mesmo. Todo mundo que tá aqui. Todos carregados. Amo a nossa família do jeito que nossa família é. Só que eu também sei que em casa tem muita família tradicional. Muita família padrão. E a gente não é padrão. Nem vem aqui pra ser padrão. Mas também a gente ama as famílias padrão. Amo todas as famílias. Amo todo mundo. Porque é todo jeito. Todo mundo tem que aprender a ser assim. Minha gente. A amar. Todo mundo independente de como a pessoa seja. Do que a pessoa trabalha. De como a pessoa se vista. Porque no fim. A vida da pessoa só interessa a pessoa. O que é que eu tenho a ver com a vida de uma pessoa que tá na casa dela. Vivendo do jeito dela. Com o dinheiro dela. As custas dela. É só. Eu até digo aqui pros meus. Que uma pessoa que se incomoda com a vida de outra pessoa. É que a vida dela tá uma merda. Enfim. Já passou de meia noite. O grande dia. O grande ideia. Que pra mim é ideia. Pra vocês é dia. Por isso que eu falo os dois. É hoje. Então. Por agora. Bobô. Bobô. Mas já já cedo. Eu tô aqui. Eu tô. Querendo que as coisas aconteçam logo. Eu quero compartilhar isso com vocês. Porque vocês que fizeram minha vida tá igual tá hoje. Foi me dando a mão. E não soltando a minha mão. E me mostrando que eu era capaz. Por mais que tenha um lado gigantesco. Que não goste. Ah. Bom. Me inicia aquilo. Mas tem um lado gigantesco também. Que gosta. Que me abraça. Que me deu a mão. Desde o meu pior momento. Que acompanhou junto a minha evolução. Como ser humano. Isso eu não falo de erro não. Porque todo mundo erra. Eu tô falando de evolução. Com pensamentos mais maduros. Com me colocar no lugar do outro. Com o de fazer pelo próximo. De Deus ter dado pra mim. Ter abençoado minha vida pra mim. Fazer pelo próximo. Porque de erro. Eu. Ah. Então eu já errou. Já. Igual você erra. Então isso aí eu nem falo. Tchau.